Dei um Aperto de Saudade Dei um Aperto de Saudade Dei um Aperto de Saudade Vai manter a tradição Vai me atropo, tristeza e pé no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei sondina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o fio de esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai me atropo, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai me atropo, tristeza e pé no chão Vai me atropo, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai me atropo, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai me atropo, tristeza e pé no chão Vai me atropo, tristeza e pé no chão